Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver J-FET, característica de transferência, curva e equação. Agora que você já sabe como o J-FET funciona, vou mostrar neste tutorial a equação que permite calcular a corrente de saída em função da tensão de entrada e que irá ajudar na análise de circuitos com o J-FET. Já vou adiantando que é muito simples analisar circuitos com o J-FET. Vamos lá? E sabe por que é simples? Porque não precisa calcular nada. Isso mesmo, não precisa calcular nada porque você pode usar os gráficos que vêm nos manuais do J-FET. Neste tutorial vou usar o J-FET 2N5457. Este é um dispositivo mais seguro que o 2N5458 e você verá o porquê agora. No tutorial passado você viu a curva do dreno do 2N5458. Agora veja na figura a página do manual do 2N5457 com essa curva. Mas tem um monte de gráficos? Isso mesmo! É aí que eu quero chegar. O fabricante não garante um valor preciso. Existe uma variabilidade entre um componente e outro. Então eu quero voltar para o transistor de junção. Pode voltar, mas não vai adiantar nada. O transistor de junção também apresenta variabilidade. Olha a página do manual do BC547 que diz o valor do beta. Tanta gente adora! O beta também está infectado pela variabilidade. Para uma corrente de coletor de 2mA, o beta do BC547, sem letrinha nenhuma, pode variar de 110 a 800. Resumindo, os semicondutores são estáveis, nervosos, pouco confiáveis. Como solucionar isso? Isso mesmo! Escolhendo a polarização correta. Você já viu como polarizar o transistor de junção aqui no canal do Professor Bairros. Agora você vai ver como fazer isso com o JFET. A figura mostra as curvas do 2N5458. Veja como a variabilidade é ainda maior do que o 2N5457. Por isso, a preferência é pelo 2N5457. Nas figuras do manual, temos dois conjuntos de curvas que representam as possibilidades extremas do componente. Quando você compra um JFET do tipo 2N5457, as suas características deverão estar entre essas duas possibilidades. O gráfico da característica de dreno mostra como a corrente de dreno e dê varia em função da tensão de dreno source, VDS. Isso para uma determinada tensão de VGS. Na verdade, são vários gráficos empilhados em um só. Para várias tensões de VGS. Sim! Economiza papel! Isso mesmo! Mas tem uma forma mais econômica ainda de mostrar essa relação. É o gráfico da direita. O gráfico da característica de transferência. Esse gráfico mostra como a corrente de dreno varia em função da variação de tensão, VGS. A curva da característica de dreno, você pode considerar a curva de saída. E a curva de transferência, como a curva de entrada. Vou mostrar agora como é gerada a curva de transferência e como ela pode ser usada para ver o JFET trabalhando como amplificador. Para isso, eu vou usar a curva típica para esse tipo de componente. Sim! O fabricante gerou uma curva típica para você usar. Já que as características variam muito, então, por que não gerar um gráfico do comportamento que mais aparece? Esse é o gráfico mostrado na figura, que está no manual também. A curva típica do 2N5457 é mostrada abaixo. Agora, vou mostrar que a curva da característica de transferência pode ser gerada a partir da curva da característica de dreno. Nas figuras, a curva da figura 3 é levantada de forma bem simples, a partir da curva da figura 2. No tutorial passado, você viu como levantar a curva da figura 2. A curva da figura 3 foi levantada com uma tensão VDS de 15 volts. bem acima da tensão VGS e OFF. Esse é um valor típico para polarizar um JFET. Esse valor consta na figura 3. Os valores da tensão de entrada aplicada entre o gate source VGS e da corrente de saída, a corrente do dreno ID, flutado na figura 3, são tirados da figura 2 sobre a reta traçada na tensão VDS de 15 volts. Os pontos da curva da figura 3 são gerados por pontos de intersecção da curva da figura 2 e a reta de VDS igual a 15 volts. Simples assim. No final, é gerada a curva de transferência da figura 3, que mostra como o sinal de entrada na forma de tensão VGS é transferido para a saída, aparecendo na forma da corrente de dreno ID. Note que a curva gerada não é linear, é quadrática. Na verdade, até apresenta uma região quase linear. Ali, bem no início, para valores abaixo da tensão VGS. Esse é o grande problema do JFET como amplificador. Esse é um dos detalhes que faz o JFET não ser tão prático como o transistor de junção. Vou mostrar para você esse problema usando o gráfico, sem equação alguma. Essa eu quero ver! Vou mostrar um circuito com JFET bem simples, como mostra a figura. Vou polarizar esse circuito com uma fonte VDD de 20 volts e vou polarizar o gate com uma tensão de menos 0,2 volts. E vou ajustar a resistência de saída R1 para uma queda de tensão de 5 volts. Mas o senhor está projetando o circuito? Isso mesmo! E veja como é fácil! Estou fazendo dessa forma para que sobre 15 volts para a tensão entre o dreno e o source, VDS2JFET. Essa é a tensão em que a curva 3 foi levantada. A tensão VDS é de 15 volts porque está sendo gerado 20 volts. Está sendo consumido 5 volts na resistência de dreno R1. Então, sobram 15 volts para VDS. Lei das Malhas Prática. Viu? Até aqui você entendeu tudo, mesmo trabalhando com um novo componente, o JFET. As leis para análise de circuito serão sempre as mesmas. O que muda são os componentes e o circuito. Nesse caso, eu não estou usando nenhuma equação do JFET, só as curvas. Isso mesmo! Só desenhando as equações. Eu gosto disso. Eu gosto de desenhar. Mas qual o valor da corrente de dreno para esse circuito? Como determinar se eu não tenho uma equação para a corrente de dreno? E agora, quem poderá nos ajudar? Ele, o gráfico de transferência, o da figura 3. Mas também pode ser usado o gráfico da característica de dreno, o da figura 2. Olhando o gráfico da figura 3, você saberia dizer qual a corrente de dreno para uma tensão VGS de menos 0,2 volts? Sim, aproximadamente 0,75 miliamperes. Você pode achar esse valor na figura 3. É só traçar uma reta vertical do ponto onde VGS é igual a menos 0,2 volts, até alcançar a curva. E, então, traçar uma reta horizontal em direção ao eixo da corrente de dreno. Pronto! Descobrimos a corrente de dreno. 0,75 miliamperes. Sem equação, só desenhando. Não é fantástico? Agora, até dá para calcular a resistência R1. Veia a tensão que eu quero. 5 volts. Veia a corrente. 0,75 miliamperes. É só usar a lei de Ohm e pronto. 6,8 quilohm. Está bom esse valor comercial, não é mesmo? Agora, vou aplicar um sinal AC senoidal de amplitude igual a 0,4 volts, pico a pico, a entrada. Esse sinal é gerado por uma fonte VAC. Esse sinal simula a entrada de um microfone. O capacitor serve para separar o sinal AC da tensão DC no gate. Esse capacitor é chamado de capacitor de acoplamento. e serve para interligar os circuitos amplificadores. Esse sinal AC vai aparecer na saída do JFET. Vou pegar na saída só o sinal AC. Para isso, vou colocar outro capacitor. Para medir a tensão depois do capacitor, vou colocar uma resistência de carga de alto valor para não interferir em nada. Digamos, 100 quilohm. Então, vou medir o sinal na saída. Na prática, esses sinais poderiam ser medidos por um osciloscópio. Agora, vem a mágica. Vou mostrar como determinar o sinal de saída de uma forma muito simples, sem cálculo algum. Primeiro, desenhe o sinal de entrada senoidal sobre a reta VGS do gráfico da figura 3, tendo como reta central da senoide o valor de menos 0,2 volts. Veja como fica o desenho na entrada. Agora, é só refletir esse desenho na saída. Reunir ponto a ponto e você terá o resultado na saída do JFET. Você terá a variação da corrente na saída de forma muito simples. Viu? Qualquer criança brinque e se diverte. Assinalei os pontos T₀, o ponto inicial, T₁ a 90 graus e assim por diante. Note a forma de onda na saída. Está invertida. Observe. Quando o sinal de entrada vai de T₀ até 1, a amplitude aumenta. Ficou positiva. Mas a amplitude da corrente na saída diminuiu. Ficou negativa. O JFET montado dessa forma inverte o sinal. É um amplificador e inversor. E você consegue ver isso só desenhando o gráfico. Não é fantástico? Para uma variação de tensão de entrada de 0,4 volts, foi gerada uma variação de corrente de saída de 0,6 miliampéres. Aumentou. Esse é o ganho do circuito? Sim, mas você não pode dizer que esse é um ganho de tensão do circuito. Sabe por quê? Isso mesmo, porque não estamos relacionando duas tensões. Estamos relacionando a tensão de entrada e a corrente de saída. Estamos relacionando o quê, então? A transcondutância ou transadmitância. Trans o quê? Está certo. Precisamos discutir melhor essa nossa relação. Mas isso nos próximos tutoriais. Agora, precisamos manter o foco nos sinais. Agora, vou aplicar um sinal de maior amplitude, 1 volt. Nem é tanto assim. Para isso, vou polarizar o gate com uma tensão de 0,5 volt, a metade. Agora, é só desenhar os sinais e ver a resposta na saída. Veja como a saída saiu distorcida. O semiciclo positivo é muito maior do que o semiciclo negativo. O J-FET distorceu o sinal. Conclusão? O J-FET tende a distorcer o sinal. Os guitarristas vão adorar o J-FET. Para essa aplicação, ele é muito bom mesmo. Mas, de um modo geral, essa característica do J-FET restringe a sua aplicação. Ele deve ser usado para amplificar sinais muito pequenos. Para isso, ele é muito melhor do que o transistor de junção. Então, o J-FET vai ser o primeiro da linha de batalha dos amplificadores. Ele vai dar o primeiro up naquela tensão quase invisível. Por exemplo, nos amplificadores de radiofrequência, para amplificar o sinal que chega direto da antena. Ou nos amplificadores de som, para amplificar o sinal do microfone e captadores. Ou ainda da célula de carga das balanças. Enfim, o J-FET tem uma variedade imensa de aplicações. Um detalhe, para sinais de alta frequência, o J-FET é muito melhor. Mas, muito melhor mesmo do que o transistor de junção. Tá bom, mas não precisa vacalhar o transistor? O caso do 2N4220, 4221 e 4223, muito usados para amplificar sinais de VHF. Mas ele tem quatro terminais? Sim. O terminal marcado com a letrinha C indica que está ligado à carcaça, case em inglês. Isso serve para blindar o dispositivo contra interferências eletromagnéticas. O J-FET é muito bom, mas nós ainda continuamos apaixonados pelo transistor de junção. Mas existe uma equação que relaciona a corrente de dreno com a tensão VGS. Essa equação é mostrada na figura. Essa é a equação da curva de transferência. Essa equação mostra de forma clara a questão da falta de linearidade que distorce o sinal. Então, eu preciso de óculos, que eu não estou vendo nada. Aqui, nesse quadrado, é esse quadrado que torna a equação não linear. No caso do transistor, a relação é corrente de saída igual à corrente de base vezes o ganho beta. Não tem quadrado nenhum. É redondinha. Isso mesmo. Mas agora você tem uma equação. Os dados da corrente de saturação, IDSS, e da tensão de desligamento, VGS OFF, têm em todos os manuais. Exemplo. Vou calcular com precisão a corrente de dreno daquele primeiro exemplo com a tensão VGS de menos 0,2 volts. No gráfico, eu achei que era mais ou menos 0,75 miliampéres. O IDSS pode ser tirado da curva. É a corrente máxima. É igual a 1,05 miliampéres. É só substituir os valores, botar na calculadora e pronto. A corrente é igual a 0,73 miliampéres, bem próximo do 0,75 estimado. Não esqueça de elevar ao quadrado. Essa é uma equação boa, mas não precisa memorizar. Por enquanto, J-FET é pouco usado. Então, para analisar circuitos com J-FET, você pode usar a equação ou os gráficos fornecidos pelos fabricantes. Nesse tutorial, você viu as características de transferência do J-FET, a limitação do J-FET com o amplificador. E viu a equação de transferência que poderá ser usada na análise de circuitos com J-FET. No próximo tutorial, vou mostrar como J-FET pode ser usado como resistência variável. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! É! É! Obrigado.